Quero fazer um teste aqui na subida Acelerando só o primeiro estágio Pra ver como que vai ficar a sonda Se ela ficar muito rica, porque as vezes o primeiro estágio Tá grande, e não o segundo É ó, 73 De sonda no primeiro estágio Eu vou Eu vou diminuir só o primeiro estágio Vamos ver se eu consigo chegar Num valor de sonda aqui Pior que esses amortecedores duros Eles estragam toda a carroceria Todos os acabamentos do carro Porque o carro fica dando porrada Em vez do amortecedor ser macio Aí começam a soltar, desparafusar Todo o carro Então você já sabe Na hora que você rebaixar seu carro Deixar os amortecedores duros de competição Pro seu carro de fazer passeio na rua Você já sabe que você está acabando com o teu carro Ou você anda assim Igual estou andando agora Nossa, que muito louco Eu nunca tinha visto aquele carro Aqui você está acabando com o teu carro Tá machucando o meu pé De tanto eu forçar ele pra apertar a embrade até o fim Aquele maluco que subiu ali Vai regradamente todos os dias pra academia Queria ser assim Eu não tenho prazer em ir pra academia Eu vou lá e fico puxando o ferro Se eu não sentir prazer no negócio Cara, eu não faço Abner, eu vou subir sua embreagem Tá muito baixo Tá começando a esfregar o tênis assim Inclusive igual o seu Tá machucando a pelezinha de cima do dedo Olha o cara passando no vermelho ali Vai dar ré, filha da puta Galera, a gente vai dar continuidade nisso tudo num próximo vídeo Mas a ideia é deixar o carro da melhor forma possível Valeu, até o próximo vídeo Eu sou o Arthur Lima Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo O próximo vídeo vai ser mais curto Porque já tá quase pronto o carro Mas ainda assim vai ter mais um vídeo Fala meus amigos Tudo bem com vocês Vamos a mais um episódio aqui do Puma S2 aqui do Abner Tô abrindo o carburador mais uma vez Como vocês viram no vídeo anterior Foi ontem Era domingo E eu tava acertando o carro com a sonda E aí tive que emagrecer um pouquinho a mistura E aí andei e vi que ainda dá pra emagrecer mais um pouquinho Então meu artifício agora vai ser atacar o primeiro estágio E porque eu percebi subindo Pegando uma rua ali Acelerando bastante do primeiro estágio E ainda percebi que a mistura ainda tava um pouco rica Então vamos diminuir um pouquinho Até a gente conseguir a melhor mistura possível Sem o carro perder força Que é importante Não adianta Ah ficou econômico Só que é fraco Ou diminuir tanto que o carro chegar a falhar Então a ideia é ter a potência ideal Razoável que esse tipo de motor pode entregar Sem desperdício de combustível Não é que é Nossa é super econômico A gente sabe que esses motores Não é pra ficar super econômicos Mas Se a gente não desperdiçar combustível Isso aí é o foco Vou pegar uma chavinha de fenda Aqui a gente tira Aqui a gente tira a tampinha de novo Tira e põe E tira e põe E tira e põe Tá aí a vantagem da injeção eletrônica Pra fazer acerto De motor Você aumenta ou diminui o tempo Dos bicos injetores Através de uma telinha Então você não precisa ficar abrindo e fechando O computador com a chave de venda Aqui Não tem jeito A Weber 40 ela já é mais prática A gente faz por cima Consegue fazer isso sem abrir o carburador Então apesar de muita gente sofrer com o Weber 40 Chegar a carros Aqui extremamente ruins A parte de lenta Progressão e principal Dá pra acertar Sem abrir o carburador Sem soltar sequer um parafuso Do carburador Mexendo somente por fora O que precisa mexer por dentro do carburador Aqui não tem escapatória É nível de boia É A válvula estilete do carburador De maior ou de menor vazão Ou Pra substituir quando ela tá com defeito Só não tem escapatória Tem que fazer Tem que abrir a Weber mesmo Nos carburadores Roley Já consegue trabalhar o nível de boia Nem todos tá Mas Nessa última geração De Roley A gente consegue Trabalhar nível de boia Por fora Bom Vou pegar a bisnaguinha Sugar o álcool aqui Eu vou sugando aqui A gente não faz meleca No motor Ainda bem que álcool pelo menos não suja Dá pra ouvir Os caras poderiam ter feito esses jicles virado pra cima Pra poder tirar por aqui Facilitaria um monte Ou que fizessem então Igual a Weber Uma caneta assim Aqui por cima A gente chama de caneta Mas o nome daquilo é Tubo misturador E aqui eu tiro o jicle Principal do primeiro estágio É isso aí Bora trabalhar Bora trabalhar Vamos achar um jiclezinho menor que esse Bom Tô colocando outro jicle menorzinho aqui E diminui 10 pontos Acredito que Acredito que Agora a gente chega no resultado O Venturi do primeiro estágio Ele é muito pequeno Então acaba gerando Uma velocidade de ar muito grande Então O arrasto De combustível é maior Pela tabela desse carburador aqui Da Brozol Esse Venturi aqui Era pra ser 24 E ele é 23 A diferença é bem pouquinha Mas acaba Tendo que ter jicle menor Se montar o jicle Seguindo a tabela Do fabricante Mas não seguir o Venturi Aí fica muito rico Não envolve só isso Tem outros fatores também Corretor do ar E tudo mais E bom Esse carburador Não é original Vindo pela montadora Que veio no Opala Onde tinha o motor E tudo mais A gente não sabe De tudo Apesar de ser um carburador Original Novo Existe uma infinidade De carburador Brozol H34 Saiu em Corcel Saiu em Maverick Quatro cilindros Saiu em Opala Quatro cilindros Saiu em Opala Seis cilindros Veraneio Opa Vocês lembram Do último vídeo Sobre A boia Tá ela querendo escapar Aqui Desencaixou Sai daí não Lazarenta Lazarenta Bom Mesmo esquema Que antes Colocar Um parafusinho Aqui Pra tampinha Não ficar se movimentando Agora eu encaixo Novamente A haste De acionamento Da borboleta Do afogador Eu tô dando risada Aqui Mentalmente Apareceu Uma sugestão De vídeo Pra mim No Instagram E era um rapaz Que tem uma página Chama acho que Meu Voyage Turbo Um negócio assim E ele acabou Filmando Um Voyage Que bateu Ou ele pegou Um vídeo Não sei Ao certo Mas era um vídeo De um Voyage Que acho que bateu Num Golf Ou numa caminhonete Um Voyage Turbo Muito bonito E aí Óbvio Que deu dó Porque o Voyage Nossa Tava Zero de tudo Enfim Aí eu pus Um comentário Lá no vídeo Assim Tração Tração traseira Igual gaita Só toca Quem sabe E é óbvio Que o Voyage É tração dianteira Né gente Mas o que apareceu É de gente Me xingando Chamando eu De piloto De teclado Putz Os caras Devem estar xingando Até agora Aí eu tô zoando eles Né Porque eles caíram Muito fácil No golpe Eles nem foram Espiar minha página Pra dar uma olhada Ver Quem eu sou E tudo mais Tipo Ah foi engraçado Aí eu chamei O ADM Né Da página Que ele também Me zoou Eu falei Mano Não é possível Que você caiu nessa Cara E o pior Que o meu nome Lá no Instagram Está assim WOT Preparações Cara É no mínimo Pra chamar A atenção Né Quem sabe Eu ganho Os seguidores Com essa zoeira Aí Às vezes Ganhando Seguidor Às vezes Ganha Algum cliente Né Sei lá Faz amigo Mas foi engraçado Tração traseira Que nem gaita No vídeo De voyage Putz Apesar Que tá cheio De gol Aí Desses carros Virando tudo 4x4 Né Então Já viu Não tô tão errado Assim Mesmo se eu Tivesse falando Sério Ai Ai Bom Motor Tá frio Não liguei Ele ainda Hoje Aquelas Duas Rosquinhas Aqui De trás Ó A gente Vai ligar Ele Esperar Esquentar Um pouquinho Eu preciso Tirar o Dodge Da rampa Ali Pra poder Sair Com esse Carro Aqui Eu já Vou dar Um pulo Lá No Charles Pra gente Conferir O alinhamento Eita A mão Tá ficando Ruim Apertado Tudo ali Bora Dar na partida Vamos ligar A sonda Aqui Pra espiar Ela Com motor Frio Pra vocês Verem Com o afogador Puxado Como fica Rico A mistura A sonda Ela precisa Aquecer Né Minha perna Não cabe Aqui Vamos puxar Afogador Cadê Partida Frio Ó Já enchei O carburador Vamos ver Como é Que fica A sonda Motor Já acelera Melhor Antes Ele tava Muito Gordo Tipo Falhando Ó Como funciona O carro A álcool Em dia Frio Com o afogador Puxado Soltou o afogador Motor morre Né Ó Ó É pra isso Tem o afogador Qual que é o mal Das Weber 40 Essas que vendem Na China Elas não tem Sistema de afogador E aí pra montar No álcool Dá um Trabalhinho Tipo Tem que ficar Segurando no pé E tudo mais Aí eu não Vejo muita vantagem Em montar Carro de Weber Pra passeio Carro com motor Forte Aí é vantagem No álcool Eles por natureza Já são mais Rico né Do que o normal Bom Montar de volta Aqui o filtro Borrachinha Tá aqui E a gente vai testar O carro Quando puxa Afogador Parece que tem Weber 40 É Caramba Dá pra cortar Aí editor Quando a gente Puxa o afogador Parece que tem Comando Aí ele fica Dando uma embaralhada Eu lembro Quando era mais novo Só em 2008 Mais ou menos 2009 Eu tava com Meu Galaxy LTD Preto Fosco E eu já tava Pra vender Ele Então eu tinha Tirado já O motor Aspirado Dele Que é o motor Que tá Numa Averica Até hoje E tinha Montado Um Um motor Quase original Mansinho Pra vender E Eu quando Eu chegava Nos encontros Eu puxava O afogador E o carro Chegava Embaralhando Tudo Sai a maior Fumaça preta De excesso No escape Acho que só Teve um cara Que percebeu Chegou E aí Puxou o afogador Mano Aí eu dei risada Mas eu vi Os comentários Dos caras Nossa Esse é bravo Tá embaralhando Já dá pra empurrar Um pouquinho O afogador Deixa esquentando Daqui a pouco A gente volta Aí Vamos arrumar Uma vaga Pro doge Eu fiz mais um teste Agora aqui Na oficina Antes de sair É Eu diminui Cinco pontos No giclei De combustível É Do sistema De marcha lenta Experimentei Pra ver Se conseguiu Uma mistura Mais limpa O carro Ficou ruim Por mais Que eu abrisse O parafuso Soltasse O parafuso De mistura Ele não conseguia É Regular Tive que abrir De novo Eu tava usando Sessenta e cinco Eu passei Pra sessenta E aí Não ficou bom Aí Voltei Pra sessenta e cinco E Tá bem legal Aqui a A sonda Se eu quiser Diminuir Pra ir pra um De sonda Ele sobe Empobrecem Né E se eu quiser Soltar o parafuso E deixar mais rico Eu consigo Então Esse carro Esse motor Esse carburador Na lenta Tem que ser Sessenta e cinco Bora subir aqui O motor ainda Tá meio frio Tipo Tá quente Mas não tá Na temperatura ideal Mas Beleza A embreagem Tá boa Agora mais alta Vou fechar o portão Dá uma volta Aproveitei E troquei A bateria Da câmera Olha que eu desliguei Ela apitou Tava Dez por cento Olha Olha só Ainda bem que Eu não tinha virado A esquina Senão Ia ser ruim Deixa eu ver A chave do doge Tá aqui Eu vou tirar o doge Daqui Senão é perigoso Eu vim bater Deixar Vou colocar aqui O Buma na autoescola Um segundo Tirar o doge Não dá pra largar Na rua assim não Dá medo Obrigado Não tô com a chave do doge Deixa eu ir lá Buscar Não dá pra deixar O Buma ligado Também né Galera Tem novidades Aí pro Maverick Tem vídeo Enorme aí É Pro Na área De membros Tem umas coisas Bem legais Que eu tô fazendo No carro Bem legais Tô mostrando tudo E Quem quiser Se tornar membro Aí ó E aproveita Que logo logo Eu vou subir O preço Desse troço 2,99 2,99 É É merda Né Ai Tem toda uma manobra Pra passar a perna Aqui Eu sofreria Porque Tudo em excesso Faz mal Ar demais Faz mal Combustível Demais Faz mal Aproveitava Aproveitava ali No Charles Agora Só pra repassar Conferir o alinhamento Ficou muito bom Sabe o que ia ficar legal Nesse carro aqui É Ou um câmbio 5 marchas Ou um diferencial 2,73 Do Opala Dos Opala 80 Tralala 90 Quando usa 4 marchas Porque Olha esse cortinho É Ou melhor ainda Esse carro 5 marchas Com 2,73 Como esse comando De válvulas Aqui desse carro Ele tem Pico de potência Pra aproximadamente 3.800 RPM Que é o comando Que a Sampell Vende Ele não é um comando Que tem muita força De alta rotação Ele tem bastante força De baixa rotação E uma relação longa Ia ficar muito bom Com esse carro Muito bom O problema é que Aqui tá O diferencial Dando a 30 E Essa relação 2,73 Ela sai só No diferencial Brasejo Teria que comprar Um diferencial de Opala E adaptar ele pra cá Só que Dá trabalho Mas ficaria Muito legal Não vejo a hora De arrumar Essa suspensão Traseira Aqui Deixar o carro Macio Como tem que ser Como eu disse No outro vídeo É que o banco Aqui é muito bom Se não A hernia de risco Aqui ia estar Cantando Olha a sonda Bonitinha E os caras Estão namorando Ali Acho que o Abner Vai gostar Do resultado Vai sentir O carro Mais solto Eu abaixei A embreagem Por conta Eu levantei um pouco A embreagem Por conta própria Vamos deixar ele dirigir O carro hoje Vamos ver o que Ele acha disso Pode ser que ele não goste Aí eu volto A embreagem Onde estava Existe um contrabalanço Entre A opinião do cliente É basicamente O que mais importa E o conhecimento Do mecânico Também importa muito Porque as vezes O cliente quer Ah eu gosto Que deixa assim Aí o cliente fala Não O mecânico diz Não Mas assim Deteriora o carro Estraga o carro E aí tem que achar O meio termo aí Pra todo mundo Ficar feliz Ou Assina aquele termo De responsabilidade Não Se estragar É problema meu Ah a mesa de alinhamento Tá livre Show de bola Boa, boa, boa Xperi Rodas Vamos ver se o Charles Consegue fazer Isso aqui Rapidinho Pra nós Que eu nem avisei Ele que eu vinha Deveria ter avisado Mas eu nem mando A mensagem Domingo Pra ele Já posso levar Meu carro? Tá quase pronto? Você vai testar ele? Pô, ia falar Pra você me levar Pra dar uma volta Tá bom Da hora Deixa eu ver se meu step Tá aqui ainda Olha lá o step Do Maverick Preciso comprar um pneu Pra essa roda Coisa linda, hein? Linda do papai O Charles O Charles Como uma grandiosa pessoa Ele aceitou o carro Bom dia Qual o nome da rua? Rua Curuçá 67 Vila Maria Ouviram? Rua Curuçá 67 Vila Maria Quase Vila Guilherme É tipo uma divisa Divisa Curuçá com a Chico Ponte É isso aí Então já sabem Onde trazer o carro De vocês Alinhamento Suspensão Chip de potência Não, isso aí não Mas diagnóstico De motor Você faz Reforma de roda Alinhamento Inclusive A gente tá aqui Fazendo isso Pode soltar o pé Do freio Pode desligar o carro Beleza Olha pra onde vai a sonda A hora que desliga Para de queimar os gases Aí o que resta de oxigênio Vai subindo O carro tá andando Que medo Aí o Charles tá ajeitando Só pra vocês saberem A sonda Lambda Ela não lê combustível Ela lê oxigênio Sabia disso? Não Fiquem ligados aqui Pra mais Informações Serviço pronto Agora a gente vai dar uma volta Pra testar O Abner já chegou aqui Pra gente Pra ele buscar o carro Deixa eu tirar Daqui Da mesa de alinhamento Agora fechou Deixa eu tirar Esquentando um pouquinho O Charles Tava na ligação Ali E aí Tava aberto Ou fechado Fechado Abre só um pouquinho Só Não é muito pouco Mas o trabalho Eu tôzinho Tava aberto 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 Você dirige, tá? Eu vou de passageiro Ah, tá alinhado aqui, fechou Foi pra frente o banco? É, puxei pra frente É, tá mais alta tá a embreagem, pra lembrar Não muito, mas tá um pouco mais alta Tá frio, eu trouxe aqui, era 10 e pouco, deixa eu ver, tá baixo, tá baixo É, o ponteiro tá... Ah, que preguiça Dá pra dirigir com esse troço pendurado aí, né? Não, tranquilo Não, não atrapalha não Ah, que legal essa altura da embreagem, talvez a primeira impressão... Mais, mais confortável de trocar marcha Isso, isso Vamos precisar Vai tirar? Vai Bom, anda no que você quiser, né? Vamos fazer assim, vamos pegar a esquerda aqui Tá É, que a gente pega a avenidinha do Charles ali Ah, tá Minha ferramenta ficou aqui, porque eu falei, sei lá, vai que coisa, o carburador, acabei de mexer Olha, eu troquei isso aqui, o que tava no seu carro veio 77 Aí eu olhei na tabela, era 80 e pouco, aí eu passei um de 80 Andei no carro, o parafuso de regulagem de marcha lenta teve que ficar muito apertado Ou seja, eu fiz errado de aumentar, mesmo seguindo a tabela, a esquerda Ah, eu peguei e diminui pra 70, acho Continuou grande, aí eu me diminui pra 65 Aí 65 eu consegui ter uma boa regulagem de carburador Mas eu tava na dúvida, eu baixei pra 60, aí ficou ruim Aí eu voltei pra 65, que é o que tá agora Além dos giclês principais de combustível Isso aí eu filmei tudo, né, depois você vai ver no YouTube Ah, legal Então eu tive que abrir o carburador, acho que umas 4 vezes pra... Depois do carro branco... Pô, ele deixou aí A direita? É, nessa direita aqui É difícil a gente encontrar pessoas que cedem a passagem Que a gente acaba nem acreditando que tá acontecendo Ah, e falar nisso, a hora que tiver oportunidade, dá uma embalada no carro e aperta o freio forte Ah, tá Pra você sentir, porque eu acho que o freio ficou melhor A pastilha ainda tá sentando no disco Mas eu acho que já tá bem melhor Ok, a gente retificou o disco Colocou pastilha nova Trocou o fluido de freio Trocou os cilindros traseiros E eu regulei a lona traseira e deixei um pouquinho mais justa, né Então o pedal, você deve estar percebendo que o pedal tá mais alto um pouco Sim, sim Já deu pra perceber Depois experimenta por primeira direto agora Não, você tá entrando ótimo Acho que era por causa do problema do anel sincronizado, se eu não me engano E uma coisa que eu percebi comparando o seu trambulador com a do Luciano Rubo O seu, eu acho que tem alguma borracha aqui embaixo Que deixa ele mais durinho Do Luciano Rubo dá pra sentir assim Praticamente do Luciano Rubo não Do Mark Dá pra sentir perfeito as trocas Não que a gente tenha que se preocupar com isso Porque depois a gente vai pôr o câmbio 5 marchas e vai trocar tudo, né Era tipo assim, nesse momento que você tira o pé do acelerador Ele já morria Ele dava uma oscilada grande no ponteiro e às vezes ele morria Não era sempre, né Mas o alto e meia ele morria Aí o carro ainda nem esquentou bastante Apesar do ponteiro já estar aqui A gente acabou de ligar o carro, né Daqui a alguns minutos ele já fica melhor Eu regulei ele, carburador, tudo com o motor bem quente Que é a temperatura de uso, né Pega esquerda aqui, tá E tinha bastante sujeirinha também no fundo do carburador Não muita, mas tinha alguma fuligem E como o giclezinho aqui você viu Esse é de 77, a gente tá usando um de... 65 65, é menor ainda Então você imagina como não é fácil de entupir, né Pode dar, acelera aí Não tem a dó de apertar tudo Aí a hora que você quiser frear, pode frear Pode apertar forte Tá com dó? É que eu não tô acostumado, né Não, não tem ninguém atrás Carca o pé no freio aí, ó A gente tem uma velha atravessando a rua Tá com dó Ó, tá retinho Não dá aquelas... Osciladas Sim Ah, mas tá legal O freio... Tá legal Ele não dá nenhuma balançada Fica retinho na freada Todo mundo, porque quando eu falo pra carca o pé no freio, ninguém pisa É que você é piloto, né Não sou nada A gente é motorista só Outro dia eu falei pra Gabi Freia, freia Ela apertou o freio assim Eu, meu, freia igual uma égua Você tá freando igual uma moça Ela, eu não sou uma égua Não, mas tá bom Tem carro atrás, ó Agora chega Tipo, eu mesmo não apertei igual você apertou Tipo, forte Mas, é... Geralmente, quando eu pego pra testar, eu afundo de arrastar a roda Que eu quero saber se realmente o freio tem força pra tal coisa, né É que a gente que não cabe somado, com muita velocidade Você fica com receio, né De dar aquela... Sim Encosta aqui, ó Na frente desse Fiat Deixa eu dirigir um pouco Você se importa? Não, eu vou Tá Fica com medo de frear e não saber o que vai acontecer? É, isso Deixa eu ligar a sonda aqui Que eu quero espiar um negócio Como o capô tá destravado Quando acelera bastante, entra muito ar pela grade, né? Ah, sim E aí, o capô, o ar tem que sair por algum lugar E o ar começa a levantar o capô Depois que você vai assistir o vídeo de eu acelerando O capô levanta quase um palmo Aí tem que frear, né? Senão, não enxerga Deixa eu passar os carros ali Vai pagar o que você viu Eu acho que o carro vai ficar bem mais econômico Porque eu tive que diminuir bastante o gicle Os gicle estavam grandes A sonda estava dando um valor muito baixo Logo nos primeiros testes Estava vindo, com o pé no fundo, né? Estava vindo 70 de sonda 71 Nossa, a lua é bem ruim O normal seria 82, 83 num carro álcool Pode frear forte? Vai lá, vai lá Viu como é que freia? Eu nem apertei muito forte Eu nunca freiei esse carro assim Assustou? Não, assustar não Pelo menos eu avisei, né? Se não avisa já ia... Meu Deus, meu Deus Já ia se cagar todo Você está avisando, você já fica na boa Já vai sossegar Já vai preparado Isso assim é que é uma freada Bom, freio tem Agora os pneus que lutem, né? Agora é pra eles Pra agarrar no chão Agora depois que fizer o esquema do amortecedor Aí sim ele vai ficar bem mais gostoso de andar Você me perguntou do valor de sonda É legal a gente andar nesses carros Carburadora álcool Até a gasolina A gente tem que andar entre 90 a 1 de sonda Passeando Pé no fundo Geralmente carro a gasolina Dá potência máxima com 86 de sonda Geralmente Não se aplica pra todos os carros Todos os motores Mas é um valor bem próximo A maioria dos carros que eu passo A gasolina 86 de sonda Álcool geralmente 83 De sonda E aí quando a gente tá passeando Se você deixar com 80 de sonda Tá gastando Tá indo muito combustível Porque a ideia Aqui por exemplo Igual essa condição que a gente tá agora É economizar Então você tá vendo? Ele anda num valor mais alto Sinal que tá Vamos falar assim A mistura tá mais pobre Se você afunda o pé Eu vou ficar Vou puxar o afogador É fácil Puxar o afogador Tá vendo que enriqueceu Olha lá Ele enriquece Empobrece É claro É carburador Fica subindo e descendo Subindo e descendo Conforme a condição Do pedal de acelerador Conforme a rotação Mas a ideia É sempre tentar buscar Deixar o carro O mais suave possível Pra não ter Excesso de combustível Ou falta de combustível E com o pé no fundo Tentar buscar o valor Que a gente encontra No dinamômetro O dinamômetro É o melhor que diz Se realmente é 83 Se é 82 Ah Tem que ter mais precisão Isso Ainda vai aproveitar e dar uma abastecida Onde que é o marcador aqui? Busca azul Bonito, não? Bonito Eu tô lutando com a seta aqui pra direita E o motoqueiro vindo O Charles não cobrou nada do alinhamento, tá? Ah, é? Ah, nossa Bom, eu vou direto pra oficina Ah, deixa eu... É, eu vou passar por lá também É um bom carro, né? E bonito Você vai passar na oficina, você falou, né? Isso, é Tá bom Então eu pego as ferramentas lá Isso, vou deixar Tá bom Ah Tá aqui Antes de eu falar com você Eu mandei mensagem pro Charles Eu falei, Charles Foi você que vendeu essas merda Dessas porcas pro... Pro Abner Foi no mercado Porque... Cara, as porcas que tá errada a rosca E se foi você, mano O Abner vai ficar bravo com você Então antes de eu mandar mensagem pra ele Me fala se foi você Porque eu vou aí, eu troco Ou você manda uma mensagem pro Abner Porque se eu avisar ele Antes de avisar você Você pegou de surpresa Eu falava, bom, foi o Charles É Aí ele, não Não fui eu não Certeza? Ele, não Não foi Não, então tá bom Então ele não vai brigar com você Aí ele, ah Obrigado aí Por você me avisar e tal, né? Obrigado do Charles Não, aí Aí foi que eu mandei mensagem pro senhor Mas quando eu falei pra você Eu já tinha avisado ele Porque como a rosca é diferente Eu tinha o negócio das rodas lá Eu falei, puta, agora tem mais essa aqui Vai subir Puta, o Abner vai ficar louco Mas tá bom Não, mas tranquilo Graças a Deus essa não foi dele Eu vou desligar a sonda aqui Porque ela é elétrica E quando eu chegar lá Não vai tá tão quente pra eu pôr a mão Pronto O bom é que pode encostar Que não dá curto, né? Ah, é Fibra Fibra Tá bom Valeu, Abner Valeu Deixa eu dar um toque pra eu ficar Tá Eu te espero na oficina Tá bom Tchau pra vocês Obrigado, viu Charles Tchau Tchau Ops, deu uma encostada aqui no fundo Bom galera É isso Terminamos O Abner parece estar contente com o carro Mas ele tem que andar mais com o carro Mas ele tem que andar mais com o carro também Eu acho Eu acho que é a válvula termostática Mas aí a gente vai saber de tudo isso juntos Num próximo vídeo E fiquem ligados aí que vocês vão ver mais um jipão na oficina Seis cilindrão E o jip de vocês também tá esquentando? Ou o Ovala? Qual será o problema? Como será que a gente resolve? E esse Corsa, paga dois IPVA? Abriu Abriu E eu passei Bom galera É isso Espero que tenham gostado do vídeo Abner Espero que o carro tenha ficado do seu agrado Qualquer coisa estamos aí E se Deus quiser O próximo passo desse Puma Vai ser trocar os amortecedores traseiros Vamos fazer esse Puma ficar macio Sem o carro ficar pulando assim Opa, tá sim Muito obrigado chefe Valeu É isso galera Eu sou o Arthur Lima Vocês estão na W.A.T. Preparações E aqui encerramos mais um vídeo Mais um capítulo Mais um episódio Tchau pra vocês Não preciso prestar atenção no trânsito Não vou bater Tchau